Estou aqui ainda conversando com o Rafael, ele é abestrador, Rafael Wisniewski, né? Isso mesmo. Acertei o nome. E hoje o assunto no Paraná Noir foi o uso de focinheiras, né? Muitas pessoas aí têm dúvidas, saem na rua, ficam com medo quando vêm determinadas raças de cães. Existe uma lei que determina o uso das focinheiras. Fica aqui, Pinhão. Sim, sim, sim. Essa lei, ela é uma lei de 1993. Então, eu gosto de brincar que a gente não era nem tetracampeão, né? E ela foi colocada em vigor em 99, quando a gente não era nem tetracampeão. Ou seja, é uma lei que, de certa maneira, ela é antiga, né? Ela precisa ser modernizada. E qual que é o grande problema dela? Então, o texto dela, no final, o que que acontece? Quem é o maior responsável por todos os problemas é o cão. Que pode ser até eutanasiado. Esse é o grande problema. O que que tem que haver é uma modernização na forma com que a pessoa é responsabilizada. Porque, muitas vezes, as pessoas não ligam pelo fato de que teve que pagar uma multa, né? E, por conta disso, vão empurrando com a barriga, vão empurrando com a barriga. E o que que acontece é que a grande maioria dos cachorros não tem um mínimo registro na prefeitura de a pessoa ter a propriedade daquele animal. Então, muitas vezes, até larga, né? A mão, muito provavelmente, possa acontecer em algum caso ou outro, que a pessoa está andando com o cachorro solto, viu que ele causou um problema. E abandona o animal. Quanto mais violência você trata o animal, mais violento ele se torna. Tem algumas raças específicas que são determinadas. O critério para o uso da cozinheira é o tamanho do animal. Isso. O critério é, tipo, algumas raças, então, como, por exemplo, o pitbull, o bull terrier, bull mastiff, doberman, rottweiler, são algumas raças que estão com o nome na lei, ou a lei fala, ou acima de 20 quilos. Aí você vai entrar numa gama enorme de cães, como, por exemplo, terra nova, labrador, golden retriever, setter, coli, border coli. Então, um monte de outra raça, que a lei vai acabar abrangendo no seu guarda-chuva ali, que, de certa maneira, não apresentam tantos problemas. E uma outra coisa que é muito importante a gente saber. Várias pesquisas no mundo inteiro, um aponto como um cão mais agressivo, o linguiçinha. Que é pequenininho. Que é pequenininho. Tá certo. Agora, só para a gente esclarecer, para você entender por que a gente está aqui com o pinhão, ele é um filhote de labrador, terá que usar a cozinheira para sair em público, então, porque vai atingir aí um tamanho grande, por ser labrador, pela lei, né, de acordo com a lei, mas ele vai ser, na realidade, um cão guia, muito provavelmente. Exatamente. Então, ele é um cão que a gente fala que é o cão de assistência. Então, ele está sendo preparado, socializado, para se tornar um cão que pode acompanhar um cadeirante, uma criança dentro do espectáculo... Extremamente confiável. Extremamente confiável. E a lei, a nossa lei municipal, ampara esse tipo de cão para que ele não utilize o equipamento. Então, é isso que a gente precisa observar no texto da lei. Responsabilidade é sempre do dono, né? A responsabilidade tem que ser sempre do dono. Nós estamos transferindo a responsabilidade para o cão, quando, na verdade, precisávamos responsabilizar o doutor. E, muito importante, adesce sempre o seu cãozinho. Muito obrigada, Rafael, pelos esclarecimentos e para você aí que acompanhou a gente na rede social.